Teodoro Sampaio nasceu em Santo Amaro da Purificação, no Rio de Janeiro, no dia 7 de janeiro de 1855. Ele foi engenheiro, geógrafo, escritor e historiador brasileiro. Teodoro era filho da escrava Domingas da Paixão do Carmo e do padre Manuel Fernandes Sampaio. Seu pai, o padre Manuel Sampaio, o levou para o Rio de Janeiro ainda criança e o matriculou no regime de internato do Colégio São Salvador. Em 1877, ele se formou engenheiro. Por anos, ele trabalhou como professor de matemática e desenhista do Museu Nacional para poupar dinheiro e comprar alforria da sua mãe e de seus irmãos, que eram escravizados. Formou-se em 1878, quando finalmente voltou para a Bahia, onde nasceu. Ali, revelou sua mãe e seus irmãos. Realizando seus sonhos de libertar a família, no ano seguinte, comprou a carta de alforria de seu irmão Martinho e dos irmãos Ezequiel e Matias, Sampaio nunca foi um escravo. Em 1879, Sampaio participou da expedição científica ao Vale do São Francisco para estudar os portos do Brasil e a navegação interior. Ele ajudou a fundar o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo em 1894 e a Escola Politécnica da USP em 1930. Teodoro Sampaio, filho de uma escravizada, foi um dos maiores pensadores brasileiros de seu tempo. Ele faleceu no dia 11 de outubro de 1937. A rua Teodoro Sampaio, uma importante via da cidade de São Paulo, foi nomeada em homenagem ao engenheiro Teodoro Sampaio. No local em que nasceu, na Bahia, constitui-se município com seu nome. Também há outro município no estado de São Paulo com seu nome e sua homenagem. Legenda por Sampaio